O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, meus amigos. Estamos começando mais uma edição do nosso Agropauta Entrevista. Fica aqui no canal da AgroEffective, no YouTube, o Agropauta Web TV, trazendo nesta temporada especial dos nossos 10 anos, muita informação e conteúdo para vocês que estão aqui no YouTube e também em outras redes, como nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, para não perder nada, botãozinho aqui, inscreva-se, faz a tua inscrição aqui no canal, ativa as notificações, deixa o joinha, não perca nada do que está acontecendo nessa temporada. Lembrando, todas as segundas e quintas-feiras, sete da noite, a estreia de um novo episódio para você. Lembra também, no Spotify, vai passando aqui embaixo, o arroba agro EFF. Temos lá os cortes dessa entrevista, de outras entrevistas, outros conteúdos bacanas e interessantes para você. E também lembrando do nosso Spotify, essa entrevista também está sendo veiculada no Spotify, assim como o Boletins com Notícias, nosso programa de rádio e outras informações. Vamos trazer agora o assunto da pesquisa agrícola e, por isso, nós vamos conversar aqui com a Maíra Julini Gonçalves, que é a CEO da Plant Collab. Maíra, muito obrigado por estar aqui conosco, prazer em ter a gente aqui conosco. Olá, Nestor, tudo bem? Como vai? Prazer em estar aqui nesse canal. Agradeço imensamente o convite. E o bate-papo hoje deixo para ti a condição. Agradeço o convite. E vamos botar aí a conversa em dia sobre pesquisa, sobre agropecuário, sobre agronegócio. E agradeço aí todo o time da AgroEffect pelo convite. Tá certo. Muito obrigado. Nós agradecemos a tua disponibilidade de estar aqui. Maíra, fala um pouquinho sobre a história da Plant Collab, nesse início, como é que surgiu essa ideia de fazer esse trabalho aí importante que vocês fazem? Bom, Nestor, nós iniciamos, então, com um grupo de pesquisadores que, durante o período de pandemia, a gente, tomando um chimarrão, conversávamos sobre sonhos, desejos, né? Daquilo que cada um tinha como desejo ainda profissional a ser atingido. E eu comentei nesse grupo, né? Que um dos meus grandes desejos e sonhos de menina ainda era ter um laboratório de diagnóstico, de pesquisa, enfim. Ter um laboratório. Mas não entendia como isso se dá, como isso iria acontecer. E uma das minhas maiores inspirações, né? Na pesquisa nacional, hoje, como professor, como pessoa, me disse assim, olha, vai que eu vou contigo. Desenvolve projeto aí que eu te apoio. Falei, o quê? Não, era só tudo isso, né? Que eu não estava contando. E aí, eu falei, quer saber? Vamos colocar essa ideia para rodar e vendo o que vai dar. E a ideia inicial era auxiliar os produtores, né? Com o nosso conhecimento, com as nossas expertise, na tomada de decisão. Ou seja, fazer o diagnóstico de doenças de forma a ajudar os produtores a ter maior assertividade quanto ao controle de doenças a campo. E essa ideia, eu sempre digo que muitas vezes a gente desenha algo, joga para o universo, porque o universo está ao nosso favor, né? As coisas conspiram, o universo conspira e inspira para que todas as coisas aconteçam e se conectem. Logo nesse primeiro momento que a gente começou a desenhar, né? A ideia, apareceu um edital da FAPESC, chamado Edital Nascer. A FAPESC é a Fundação do Estado de Santa Catarina, é a nossa Fundação de Pesquisa de Apoio à Pesquisa do Estado. E a FAPESC lançou esse edital intitulado Edital Nascer, que era exatamente um edital para fomentar ideias que estavam nascendo, né? E aí a gente submeteu um projeto, fomos aprovados. Então, durante esse processo de seis meses, nós ganhamos mentorias, existia uma metodologia certificada, né? Para que a gente tirasse aquela ideia do papel e transformasse essa ideia num negócio. Então, terminando o projeto Nascer, nós, então, criamos nosso CNPJ, né? Abrimos de forma estratégica e certificada a nossa empresa naquele momento. E logo em seguida, bem curioso, né? Nós abrimos com uma startup. Então, a nossa startup, hoje, ela está incubada dentro do Iron Park, aqui em Lages, em Santa Catarina, na Serra Catarinense. E por nos tratarmos de uma startup, tudo anda e tudo tem uma velocidade muito diferente, né, Nestor? E aí, esse foi o nosso começo, assim. E se tratando de uma startup, por ter um produto inovador, nós começamos a montar o nosso laboratório de diagnóstico aqui na nossa sala, aqui no Orion Park. E logo em seguida, começaram a aparecer produtores trazendo amostras, pessoas que ficaram sabendo o que a gente estava fazendo, como a gente estava fazendo. Então, eu sempre digo que a nossa história, ela é diferente de outras startups. Enquanto muitas startups estão formatando um produto ideal, né, ou o mínimo produto viável com a MVP para ir à venda, nós iniciando sem ter muita coisa e já atendendo, já vendendo, já com produtores nos procurando. E isso foi muito legal. Esse movimento já tem um ano e meio, né? A gente está um ano e meio no mercado e estamos bem felizes aí com os números e com os resultados que a gente vem atingindo como plant ao longo desse ano e meio de atuação de mercado. Bom, esses resultados também dando aí parcerias importantes, né? A gente até se conheceu justamente no encontro da L-City Plant, né, que é uma empresa grande, multinacional, que apostou também nesse trabalho que vocês vêm fazendo aí para fazer essa colaboração em relação à pesquisa, né? Exatamente. Então, um dos mercados que nós não vislumbrávamos até aquele momento era o mercado de aplicabilidade agronômica, que nada mais é desenvolver pesquisas junto às empresas, né, com demandas específicas. E, com certeza, né, esse projeto junto com a L-City Plant Brasil nos deu muita visibilidade e nos trouxe um posicionamento estratégico a nível nacional, né? Eles nos apoiaram. Eu sempre digo, né, em nome da L-City é o Carol, que é sempre quem nos atende e com quem a gente faz as trocas, que a L-City, ela... A gente se conecta muito em alguns pontos com a empresa, porque eles também nasceram com uma startup lá na França, né? Então, esse apoio mútuo, né, de empresas que estão iniciando, que estão abrindo seus mercados, então foi bem legal e ter participado desses projetos e estamos participando ainda, né, de projetos com a L-City Plant Brasil aqui no Brasil, que está sendo muito legal. E aí, a gente tem aí um posicionamento, traz dados de pesquisa, né, gera esses números, faz a pesquisa, gera os dados e a empresa pode utilizar esses dados tanto para o posicionamento estratégico, como para o time interno de pesquisa, como para o time de marketing. Então, com certeza, essa é uma das grandes parcerias que a Planticolab tem hoje na aba de aplicabilidade agronômica. E, Maíra, a importância também, né, da questão da pesquisa, né? A gente sabe que o Brasil, às vezes, a pesquisa, ela não é tão reconhecida quanto deveria ser. Mas a agropecuária, a gente vê, né, que existe, né, um grande número de pesquisas que acabam contribuindo muito para isso que a agricultura brasileira é hoje, né? Ah, sem dúvida, Nestor. E a gente observa, ao longo dos anos, que tanto os órgãos governamentais, né, a gente pode incluir aqui tanto, por exemplo, a FINEP, como a FAPESC, tanto os órgãos de subsídio e fomento têm olhado muito para essa sacada de concentrar recursos voltados para projetos de pesquisa no agro. Então, sempre está tendo aí editais específicos que fomentam através de recursos, né, que vem de subvenção econômica, editais para o desenvolvimento de pesquisas. E, com certeza, toda a tecnologia de um país, o país só é próspero e frutífero se ele tem a pesquisa na sua base. Com certeza, se a gente tiver governantes que estejam entendendo esse viés, né, a possibilidade da pesquisa, fomentando a pesquisa, com certeza, a gente, sim, terá um futuro muito próspero. Tenho certeza disso, acredito muito na pesquisa. E isso a gente tem duas vertentes, né, uma coisa é a pesquisa que vem sendo baseada e fomentada por editais de fomento, né, e também a gente tem a pesquisa que é fomentada pelas empresas privadas. Então, hoje, a empresa privada, ela investe muito em pesquisa, né, então, hoje nós temos aí, posso dizer seguramente, mais de dez projetos rolando com, na base da pesquisa com diferentes empresas. Esses dez projetos são projetos específicos, né, então, a empresa, ela nos traz a demanda, nós formatamos em um projeto de pesquisa, e, então, entregamos os resultados para que a empresa possa usá-los da melhor forma possível. E, hoje, a pesquisa, a gente pode entender que, sem ela, nós não vamos a nenhum lugar, né, a gente vê que os países mais prósperos, as nações mais prósperas, são nações que investem em pesquisa na base, né, seja fomentando pesquisadores, seja fomentando a pesquisa em si, e isso começa na base, quando a gente pensa na trilha de um aluno de graduação, começa lá com as bolsas de iniciação científica, que foi o meu caso, então, desde a minha graduação, eu fui bolsista de iniciação científica, posterior, o mestrado, doutorado, sempre sendo bolsista, ou seja, recebendo um valor de governo para a realização dos meus estudos, né, e o último, que foi um projeto de pesquisa voltado ao setor privado, também recebendo auxílio, tanto para o desenvolvimento do projeto, como auxílio de subsídio meu, né, privado, para que eu pudesse me manter através de uma bolsa de pesquisa, e isso fez com que a gente trouxesse esse viés para a Planticolab, a Planticolab hoje é uma empresa de diagnóstico fitossanitário, né, ela entra nesse mercado de diagnóstico, mas ela também tem uma aba da pesquisa muito forte, e aqui, Nestor, é o ponto em que a gente se torna, de fato, uma startup. Nós somos startup porque nós desenvolvemos tecnologias de diagnóstico rápido, então, além do diagnóstico laboratorial, que é aquele que o produtor coleta, mostra na fazenda, lá no seu talhão, lá no seu pomar, envia o laboratório, traz até nós, para que a gente possa processar e fazer análise do material aqui, em laboratório, e hoje é o padrão ouro, o padrão ouro é análise laboratorial, a Plante Collab tem se preocupado com esse time, com esse delay do envio da amostra, do tempo, de análise, né, e muitas vezes, até o tempo que o produtor tem para tomada de decisão, né, em alguns patossistemas específicos. Então, de posse dessa informação, a Plante Collab tem desenvolvido ferramentas de diagnóstico rápido, ou seja, lá na fazenda, o produtor de posse dessa tecnologia vai poder fazer o diagnóstico da doença, e em seguida ter a tomada de decisão ali para fazer o controle ou a erradicação do micro-organismo. Então, a gente está atuando muito forte nas duas vertentes, como tu pôde ver, né, você conhecia provavelmente só o lado do diagnóstico e da pesquisa, mas tem o lado também da geração de pesquisa para o desenvolvimento de tecnologias de diagnóstico rápido. Pois é, isso que é importante, né, e tocar-se num ponto que é muito interessante, que é o produtor estar acreditando na pesquisa, né, e estar aí indo até vocês, demandando vocês, inclusive já criando soluções diretas aí para o produtor. A importância desse produtor também acreditar nas pesquisas, nas tecnologias, para também se desenvolver o seu negócio. Com certeza. Sabe, Néstor, que os produtores, eles sempre nos perguntam sobre os resultados das pesquisas, porque eles sempre querem saber o que está na ponta, né, porque normalmente quando uma empresa privada traz a sua pesquisa para que seja desenvolvida por nós, né, e normalmente ela é repetida, ou seja, eu estou aqui em Santa Catarina, eu faço ela aqui, alguém do Rio Grande do Sul faz a mesma pesquisa, alguém do Paraná faz a mesma pesquisa, enfim, geralmente tem essa rede, os produtores, eles estão sempre muito curiosos, né, porque eles sabem que algum momento essa pesquisa que está lá sendo feita vai chegar até ele, seja de forma de uma indicação técnica, uma indicação de uso, então o produtor, eu sempre digo aqui no nosso programa que a gente tem interno aqui, o produtor faz muito tempo que deixou de ser aquele, aquela pessoa que só ficava dentro da fazenda, que não tinha números, que não tinha informação e que ficava refém de informações que chegavam até ele. Esse padrão de produtor não existe mais, mas o que existe hoje são produtores com um reforço de informação técnica, com muita segurança, escolhendo o que eles querem, o que eles querem utilizar porque eles já entendem disso. Então o produtor hoje é o cara mais inteligente da ponta cadena, então quando eles sabem que a gente está gerando alguma coisa, né, o que a gente está fazendo em uma pesquisa específica, eles estão sempre ávidos porque eles querem utilizar o mais rápido possível todas as tecnologias de mercado. os produtores têm nos procurado muito para saber quando a gente vai colocar o primeiro teste rápido a campo, né, o primeiro teste rápido está sendo desenvolvido para a cultura do milho e ele deve estar, né, disponível aí para comercial, nível comercial, mercado na próxima safra. E os produtores, eles estão entendendo, né, que essa ferramenta, ela vai ser utilizada como uma forma de manejo, né, então ele vai testar a infectividade na da cigarrinha a campo, vai saber se ela está infectiva ou não e se ela tiver infectiva ele já vai entrar com o controle e se ela não está infectiva Nestor, ele não precisa fazer o controle. Então, essa é uma ferramenta estratégica de manejo e o produtor sabe que se ele poupa uma, duas ou três semanas de aplicação é dinheiro no bolso. Bom, para a gente finalizar também, Maíra, a importância também é trabalhar a prevenção, trabalhar isso, que vocês têm também orientado sobre isso, inclusive é uma campanha aí da questão dos fungicidas aí para o trigo, mas é importante, né, o produtor ter essas soluções, mas também ter essa medida preventiva e aí vocês também entram nessa área, né? Exatamente, Nestor, agora para a safra que está se aproximando, que é a safra de inverno aqui no sul, principalmente os três estados, o Sul, Santa Catarina e Paraná fazem cultivo de trigo ou cevada, nós temos, sempre lançamos campanhas, né, para divulgar o nosso trabalho e também para conectar o produtor, para alertar ele do time de realização dessa análise, então nessa safra a gente está lançando uma campanha, a gente sabe que a última safra o produtor, né, teve grandes desafios aqui no sul em função do euninho extremo, onde nós tivemos aí regiões que passaram quase três ou quatro meses acima de 400 milímetros mensais de chuva, seja muita água, né, isso favoreceu o desenvolvimento de diversos micro-organismos e os campos de semente estavam na mesma condição, né, passaram por todo esse desafio que foi a safra anterior. E são essas sementes que vão a campo nesse ano. Então nós estamos sempre alertando os produtores, os donos de empresas que trabalham com a produção de campos de semente, né, os técnicos, os agrônomos, até mesmo o produtor que faça a análise de patologia de sementes. A análise de patologia de sementes nada mais é do que um diagnóstico de quais micro-organismos estão infectando a semente, né, e possivelmente esses micro-organismos podem levar até a morte de plântulas da cão. Então o produtor de posse desses resultados dessa análise que é uma análise extremamente rápida, extremamente barata e traz para o produtor uma assertividade na tomada de decisão quanto ao TS a ser utilizado. mas o produtor também pode identificar lotes que não precisam do tratamento de sementes, né, e se ele evidencia nessa análise que algum lote apresenta algum desafio, ele já sabe qual molécula utilizar para, então, nesse lote específico. Então essa campanha em especial está sendo voltada para cultivo de cereais de inverno, identificando micro-organismos que infectam sementes cereais de inverno para que possa, então, se posicionar tanto a patologia de sementes como identificar lotes que não possuem essas fragilidades. Então essa é a nossa campanha de inverno que a gente está postando aí nas redes sociais e divulgando para os produtores, amigos e clientes com uma tecnologia a ser utilizada e está de pronto, está de fácil acesso ao produtor nessa safra. Maíra, quero te agradecer a disponibilidade de estar aqui conosco para trazer essas informações importantes sobre a questão da pesquisa, sobre a Plant Collab e também desejar muito sucesso e parabéns pelo trabalho de vocês se desenvolvendo para a agricultura. Eu que agradeço, Nestor, em nome de você e a toda a equipe AgroEfect que a gente possa nesse momento levar ao produtor mais informação através de diferentes canais, acho que é super importante que o produtor se conecte a diferentes canais e que filtre a informação que estão disponíveis nesses canais, sempre busque por se certificar que aquela informação é válida ou vem de um agente ou uma pessoa que realmente está falando algo que ele pode levar para frente ou utilizar. Então, sempre muito bom poder falar sobre as nossas tecnologias, poder auxiliar o produtor, muitos que não conhecem essa análise e os que já conhecem reforçar que está na hora de fazer essa análise de patologia de semente. Então, a Plant Collab realiza esses testes aqui em Laje, Santa Catarina. Nós já recebemos de muitas empresas nessa safra, mas fica aqui. Quem ainda não conseguiu realizar a análise ainda dá tempo. Eu agradeço, Nestor, por esse espaço, pela disponibilidade de poder falar sobre esse projeto que é um projeto que vem do coração, tanto meu quanto da nossa equipe que está aqui. Nós trabalhamos já, agora estamos nos adequando a ISO 17.025, então, para tão logo estar dentro das regras para credenciamento do Ministério da Agricultura. Então, logo, trago novidades para vocês. E a gente volta aqui para conversar sobre elas também. Com certeza. Muito obrigada, Nestor. Bom, nós conversamos com a Maíra Juline Gonçalves, que é CEO da Plant Collab, trazendo essas importantes informações sobre a pesquisa, essa empresa inovadora do agronegócio. Lembrando, aquele checklist de sempre, YouTube, vai lá, faz a inscrição, joinha, ativa as notificações, segue a gente no Instagram e também lá no Spotify e em todas as outras redes sociais com muito conteúdo para vocês. A Agropauta Entrevista de hoje vai ficando por aqui, a gente volta em uma próxima oportunidade com mais um episódio para vocês. Até mais! Tchau! 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 Tchau!